Música Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, está em Natal, no Rio Grande do Norte, para acompanhar a atuação das Forças Armadas. São cerca de 1.800 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que vão atuar na garantia da lei e da ordem. Os militares realizaram hoje o reconhecimento da área de atuação na região metropolitana de Natal. As Forças Armadas vão poder atuar com o poder de polícia no patrulhamento na capital do estado e nas cidades vizinhas. As tropas foram solicitadas pelo governo do Rio Grande do Norte para ajudar a conter ataques comandados por detentos. A rebelião no presídio de Alcaçuz entrou no sétimo dia. E a Força Aérea Brasileira, a FAB, completa hoje 76 anos. Desde o início das atividades, em 1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica, a FAB tem a responsabilidade de atuar em áreas vitais para o país, como segurança, transporte de vítimas e recentemente passou a atuar também no transporte de órgãos para transplantes no país. Música Música E hoje os estúdios da Voz do Brasil recebem o novo secretário nacional de juventude, Assis Filho. Na entrevista, ele fala, entre outros assuntos, sobre o programa Identidade Jovem, que é um documento que garante direitos a brasileiros entre 15 e 29 anos de famílias de baixa renda. Por exemplo, a meia entrada em teatro, cinemas e jogos esportivos. A entrevista já começou e a gente acompanha agora um trecho dela. Vamos acompanhar. Identidade Jovem no dia 6 de dezembro do ano passado. E esse programa, ele é uma regulamentação do Estatuto da Juventude. E o que visa o governo é buscar levar ações e políticas públicas voltadas para os jovens de baixa renda. Nós vamos atingir um público de 16 milhões e 300 mil jovens que podem ser beneficiados por esse programa. A orientação do governo é que nós possamos fazer uma política voltada para esses jovens que precisam de ações e de políticas públicas capazes de mudar a realidade social desses jovens. E o ID Jovem é mais uma ação do governo que visa dar acesso a eventos esportivos, culturais, artísticos, passagens interestaduais e acesso também à carteira de estudante. Como é que é que um jovem que está dentro da idade indicada de baixa renda faz para ter acesso ao ID Jovem? Bem, como eu disse, nós temos alguns requisitos para que esses jovens tenham direito ao ID Jovem. É muito fácil. Basta você ter de 15 a 29 anos e estar no Cade Único, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo. Ou seja, falando na voz do povo, se você está cadastrado no Bolsa Família, isso quer dizer que você está no Cade Único. E se tem de 15 a 29 anos e sua renda familiar é de até dois salários mínimos, você terá direito, então, a ter acesso ao ID Jovem. O ID Jovem, para você conseguir, de fato, passar a usar esses direitos, basta você ter no seu celular um aplicativo. Coloque ID Jovem no aplicativo, você vai baixar esse aplicativo e colocar os seus dados, que é muito simples. O NIS, que é o Número de Identificação Social, eu disse, se você está cadastrado no Bolsa Família em algum programa social do governo, você terá o número do seu NIS. Ah, mas eu não sei o número do meu NIS. Você vai ter lá um link nesse aplicativo que você vai baixar e você, clicando nele, ele vai informar o número do seu NIS. Feito isso, basta colocar o nome completo, o nome da sua mãe e a data do seu nascimento. Pronto, você já está cadastrado no aplicativo do ID Jovem. E com o seu documento com foto, você terá acesso a todos esses benefícios. E falando desses benefícios, secretário, por exemplo, a passagem interestadual grátis, o que o jovem precisa fazer para ter acesso a ela? Basta estar com o seu ID Jovem, que é o aplicativo, ou estar com ele impresso. Você precisa levar o ID Jovem e o seu documento oficial com foto. Em qualquer lixê, de qualquer lugar do Brasil, você, ao comprar a sua passagem, tendo o ID Jovem com documento com foto, você comprará a passagem pela metade do preço, sendo duas vagas para 50% de entrada e mais duas vagas totalmente gratuitas para passagens interestaduais. Isso serve para transporte terrestres e para embarcações também, principalmente no norte do país, que nós sabemos que as embarcações é que conseguem locomover aquele povo. E aí a gente tem também direito a meia passagem ou a duas passagens em cada viagem para esses jovens que têm o ID Jovem. Nós agradecemos, então, a presença do secretário nacional de juventude, Assis Filho, ao vivo aqui no estúdio com a gente. Eu agradeço, muito obrigada, secretário. Eu agradeço a oportunidade da EBC, a oportunidade também de estar servindo o nosso país com esse programa tão importante. Boa noite a todos. Você acompanhou aí um trecho da Voz do Brasil apresentada por Roberto Camargo e Glaucia Gomes. O programa de rádio leva você às notícias do governo federal de segunda a sexta e você já sabe, a partir das 19 horas, horário de Brasília. A gente fica por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A CIDADE NO BRASIL